Vamos lá então ver como é que o Salgueiro vem, Luiz? Opa, Fátima Bernardes, conta pra gente. Vamos lá. Acadêmicos do Salgueiro, presidente Regina Selle dos Santos Fernandes, carnavalescos Renato e Márcia Lage, diretor de carnaval Dudu Azevedo. Diretores de harmonia, Jomar Casimiro, Ciro Carvalho e Tia Alda. Interprete, Sertinho do Porto, Leonardo Bessa e Xande de Pilares. Enredo, a ópera dos malandros. 31 alas, 6 carros e 1 elemento cenográfico. 3.800 componentes na vermelho e branco. E o Zeppelin tá lá no setor 1. Antes do início, né? A marca do início, estira um pouco à frente. Olha o Zeppelin aí. A gente vai ver que entre a comissão de frente, o primeiro casal e o Abrealas, não tem nenhuma ala. Eles queriam os carnavalescos, um início de desfile bem limpo. Um destaque para o carro alegórico, realmente. Então não tem nenhum elemento cenográfico maior na comissão de frente. Vem uma abertura de desfile língua pra valorizar exatamente o carro Abrealas. É o que eles definiram como a abertura tradicional do Salgueiro. E o nosso passeio, essa câmera. A não ser curtinho, como tá lindo o sambório, como tá o Salgueiro na avenida. O elemento cenográfico que a Fátima citou há pouco na ficha do Salgueiro, esse ali é um tal Hilton Graça. É um palco só pra ele, esse ano. E a ópera dos malandros vai se encontrando com óperas mais tradicionais ao longo de todo o desfile. Então a gente vai ver a citação a várias dessas óperas, né? Reinando à frente da Furiosa, Viviana Araújo. Ela vem de herói, né? Da ópera do Malandros, porque a engenharia é apaixonada, o Max Oversis. E o Zeppelin? Tá chegando no ponto dele do desfile. Gente, é grande. Carnavalesco Milton Cunha tá aqui, com um olhar meio de desconfiança. Incredulidade, eu diria. É, e a ponta da frente do Zeppelin, ela tá meio espigalhada. Ficou prejudicada. Ficou prejudicada. Ficou prejudicada. Aí o recuo Jamelão, com os ritmistas da Furiosa. Fretinho, me diz uma coisa. O enredo pede que uma bateria, por exemplo, os carnavalescos decidem que vêm homens e mulheres de terno rosa. Algum problema? Será que os ritmistas aceitarem isso? Eu pensei nisso. Tem que rolar uma conversa. É? É, tem problema. Tem. Ritmista é a área da malandragem ali. Olha só o esforço ali pra subir, eles tão tentando colocar ali com roupa de apoio pra tentar ajudar em alguma coisa. Que a gente aqui nesse momento tá me falando, ah, bom, mas ali ainda é na área de entrada, talvez. É, o carro não tá no desfile ainda, né? É, o ajuste de algum destaque, alguma coisa. Mas tem que passar um sacrifício, né? Mas, Fátima, são algumas reuniões. É? São algumas reuniões. Na hora de apresentar o figurino, por exemplo, pra bateria, o carnavalesco fica preocupado? Muito, e vários, mas logo na bateria, tem uma escola inteira pra você colocar o rosa, vai colocar logo na bateria e vai esse discurso até. Mas, ah, compraram a ideia, estão todos ali. Tem que ter alguém, pulso forte, firme, pra convencer a galera. Agora é um personagem importantíssimo dentro do Enredo da Ópera dos Malandros, que se inspirou na ópera do Malandro do Chico, que é um personagem fortíssimo, né? O travesti que é realmente, virou música e a gente... É, consagrado. Consagrado, então é um papel importantíssimo dentro da escola, o papel da Geni, né? E é uma travesti malandra, né? É. É muito da malandra. E a primeira coisa que o intimista pergunta é assim pro mestre, você vai também? Ah, quer saber se o mestre vai estar com outra roupa. Bom, agora a gente vai ver detalhes dessa comissão de frente linda, né? É, o Hélio e a Adete, que é a mulher do Hélio, eles estão bem aqui à frente. O Hélio tá de costas aqui, de branco, bem no livro, na logo da TV Globo. E nós temos essa figura de vermelho, é o Exu, que é um pivô, né? Que é esse ponto vermelho que abre, inclusive, a apresentação. É, o Exu abre os cabinhos também, né? É como se eles pedissem licença pra Exu pra fazer esse enredo. Boa, Fátima Bernardes. Exatamente essa é a ideia, né? E aí nós temos as três pombas, as saias com rodinha. E a dança do Exu, digamos assim, ele diz que ele tá muito treinado, que ele tá numa fase espetacular como dançarino, como bailarino. E as saias com rodinha tem três metros de diâmetro. A saia é balão mesmo, né? Tem umas pessoas, ele diz, que comandam a saia. E aí nós temos o LED. Bom, agora a gente tá vendo os malandros oito. É o primeiro ato mesmo na frente do jurado. Eles entram acompanhados. As três damas das saias com seus respectivos malandros. Eles vão acompanhando as damas. Exu continua na frente. Olha o Exu à frente das três damas. De frente pro módulo jogador. E aí um segundo ato. Elas saem das saias, né? As pombas giram, então. Meio que uma mistura de real com o místico. De erudito com popular também, né? Aí tem um fogo cenográfico. Aí subia a fumaça. Supercameramento tá mostrando momentos da apresentação. É exatamente o que acontece com elas saírem dali. E aí o fogo cenográfico. É o LED sob o pano, né? Quando a saia é levantada, tem um painel de LED imenso. E do LED do fogo nasce... O salgueiro. O salgueiro. De olho no cronômetro. Com a comissão de frente do salgueiro na avenida. 25 minutos de desfile. Então, vamos lá. O Exu que pertence ao candomblé africano. Quando ele vem para o Novo Mundo, ele se transforma na Umbanda e na Macumba, neste outro aí, que é o Exu Malandro da Rua. Então, esse não é o Exu do candomblé africano. Ele já é um do século XIX para o XX, já no Novo Mundo. E aí, ele tem relações profundas com as mulheres damas da noite. Essas saias. Que são as mulheres, as prostitutas, da beira do cais, dos pares, que são também chamadas de bombagira. Tanto esse Exu quanto essa bombagira já são a mesclagem dos ciganos, dos povos de migrações. Então, é bem moderno isso aí. Eu gosto que esses malandros estão sujos. Vocês notaram que as calças dos bailarinos com esse prata velho, elas estão todas em betume, sujo, né? Olha aí, então, são malandros da rua, né? São aqueles que se sujam mesmo no asfalto. Mas ele abriu os caminhos para esses povos da rua ocuparem, então, esse espaço aí e contarem a sua história agora. Seria no sentido também de pé de licença, né? Exatamente, na noite. É, está chegando a noite, vamos à rua, abram a avenida dos desfiles para nós. E o Exu agora faz uma espécie, fica velando o casal ali com os guardiões, ele segurou uma vela cenográfica. E, com isso, Sid Clay e Marcela Alves iniciam a apresentação na frente do módulo do jogador. Rei e rainha da ralé. Detalhes alusivos a trapos, farrapos. Ópera das ruas mesmo. Mistura pompa com o popular. Os guardiões, damas da corte das ruas. Marcela tem 32 anos, professora de educação física. Bailarina também. Bailarina. Bintíssima. Sid Clay tem 40. Procedor do Flamengo. Três filhos, o Alessandro, o Yuri e o Matheus. O Alessandro e o Yuri já são mestres de sala. E aí a roupa no detalhe da Marcela. Mas aí nós já saímos do malandro da religião que estava na comissão e nós já passamos para o malandro da favela. Olha a capa toda rasgada, também suja. Aí já é o malandro que tem lábia. É aquele que se sente, né? Eu sou o dono do espaço. Esse que o Sid Clay está representando. Por isso, o rei e rainha da ralé. Essa ideia do Renato e da marcelagem no desenho. A apresentação de Marcela Alves e Sid Clay. O primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira do Acadêmico do Salgueiro. E a mestre de salgueiro. Essa renda, essa renda embaixo da saia, ela vai sujando ao longo do desfile. E vai ficando mais perfeita ainda. Por isso é que ela encosta tanto no chão a renda da saia da porta-bandeira. É de vermelho da Bete, que é a responsável pela dança do casal. É a, digamos, a supervisora, a coreógrafa supervisora. Eis o malandro no palco outra vez. Bom, essa é a primeira parte da alegoria, chafariz da Praça Gandhi. Bom, o Milton já disse que nós temos um morango de luz aí no carro. Esse primeiro chassi, que é esse aí do chafariz, está aceso. O segundo, que é o da escadaria do municipal, é que apagou. Chegou nessa primeira parte. No chafariz, o efeito de luz, inclusive, é o efeito da água, né? Como se a elite tivesse, olha só, como a gente tem a sensação de que a água saiu do chafariz, né? É, só ficou o chafariz aceso. As luzes dos postes apagaram todas mesmo. Até no primeiro chassi, né? Na primeira parte do Abre Alas. E aí são personagens. O povo da rua, malandros, policial, meretriz, travestis, bêbados, mendigos, vendedores. Uma encenação muito característica, né? E aí a segunda parte é como se o pessoal do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que fica de frente para uma grande praça, Estelândia, onde estão os malandros, estivessem assistindo a essa ópera de rua. E aí cada figura criou o seu, cada figurante criou o seu personagem. Foi a ideia do Renato. E isso deixa de ser uma homenagem ao Joãozinho 30, para o rato de urubus, com o chafariz, a presença do chafariz ali. Legal também. Até porque o João abria aquele desfile com mendigos, prostitutas, pifetes, venham à avenida celebrar rato de urubus. Então tem tudo a ver mesmo. E foi interessante, cada pessoa dessa daí criou um personagem mesmo, viu? Eles deram um nome para que eles realmente tivessem como incorporar. E antes de ensaiar, eles declamavam o samba. O Renato e a Márcia falaram, nossa, Chari, na primeira vez até se surpreenderam. Eles faziam um ritual para começar o ensaio realmente. Eles deram um nome, histórias, ajudaram na composição de todo o personagem do primeiro carro, na primeira parte. Aí no alto do chafariz, a Louise Duran. Os personagens da rua. O popular se mistura com o clássico. Aí é elite carioca, né? São 36. Dramas de época mesmo, casais. Tem todo um bailado. De qualquer forma, já no início do desfile, tivemos comissão de frente, o malandro religioso. Em seguida, mestre sale porta-bandeira, o malandro da ralé. E aí, no abri-alas, a antítese. Ricos, pobres, os malandros da praça. E é a elite que está assistindo a ópera do pessoal da rua. Que é essa aí que está aparecendo, né? Os chicos, os cheirosos. E quando o pessoal que está na elite aplaude, o barão da ralé lá na parte inicial está sendo coroado. Esse mármore todo, pessoal, é pintura, viu? Gilberto, o nome do pintor. Tudo feito à mão, pintado, realmente. É incrível. Imitando o mármore Carrara, né? Os malandros das antigas. A velha guarda. A nata da malandragem. O rei da noite, eu sou. No barco, só a gente. E as boças todas em cima do surdo de terceira. E o Marcão tem... Ele volta da bosque sem entrada, sem nada. Só um surdo. De novo, as roupas sujas, rasgadas, furadas. Olha as cartolas aí. É o barão da ralé. Luiz, aristocracia com malandro. Essa é a mistura. Olha os negões do Salveiro que foi criado em 2004. Fala, neguinho. Já ouvi uma... Está tudo preto, né? Tudo certo. Já ouvi umas três boças. Você sabe o que tem. Neguinho é o da beija-flor. Você é o da serrinha. Ontem encontrei com ele, ele falou. Neguinho da beija-flor e neguinho da serrinha. Falei, tá bom. Agora o Marcão falou assim. Explicou as boças e tal. E tem os nomes, né? Tem hang-loos, tem tal. Mas é um gesto de malandro. Ele falou assim. Mas tem uma parada 6x8. Pergunta lá pro pretinho que ele te explica. Ele já fez ali. Vamos explicar na hora. Tá bom. No final da bosta ele faz 6x8 é um afro. Ele faz um finalzinho. Chega perto do outro. Ludmilla aí, ó. Ludmilla Oliveira. É hoje. Tentou no nosso início de transmissão. Sambar. Tá aí a Ludmilla. Diva das ruas. Tá fazendo um sucesso. É realmente um momento da Ludmilla. E vê também uma parte especial da vida dela ao cantar no chute. Especial de Roberto Carlos no filme. Foi no teatro municipal. Arrasou. O black power dela tá lindo. E ela optou por um posteiro cinza. Que é essa ideia do russo, do usado, do feio, sujo. Vamos no Paulo Renato. Vinícius Jaqueline na sua tela, Fátima. Perdão. Imagina. E você vai chamar o Paulo Renato. Manda ver. É porque ele tá com uma informação importante. Oi, Paulo. Oi, Fátima. Eu tô do lado do carro aqui. O malandro no palco outra vez. Isso, o malandro no palco outra vez. É aquele carro que vocês mostraram que não acendeu. Porque o gerador queimou. Mas tá saindo muita fumaça. Os bombeiros se posicionam aqui com extintores de incêndio. Então há uma preocupação aqui. Porque tá saindo muita fumaça desse carro. E eles não sabem ainda se há um princípio de incêndio. Onde é que tá esse princípio de incêndio. Fátima. Bom, a gente disse aqui algumas vezes. O Salgueiro nos últimos anos tem perdido pra si mesmo. Os problemas do Salgueiro é que levaram a escola a ser despontuada, né? Ai, dá muita dó mostrar isso. É muito triste você ver o trabalho, né? E tem que mostrar ali a atenção, né? Dos bombeiros ao lado e tal. E a nossa torcida é sempre pra respeitar que seja o mais fugido possível, né? Pra que tudo que eles planejaram possa acontecer, né? Num palco sob estrelas. Ailton Graça é o malandro. A Cabrocha é a Cristiane Alves. Cris Alves foi rainha do carnaval. Olha lá, vai ter beijo em TV mesmo. Rainha da Cubana. Isso é malandro mesmo. É super mulata do carnaval brasileiro. Ailton Graça e Cris. Ele disse pra gente lá no Salgueiro. Vai ter beijo. Teve mesmo. E ficou bonito. Ai, são dois atores. Tem mais é que se agarrar mesmo. E a cena toda ela tem a beijo. Olha seis por oito aí, Luiz. Olha seis por oito aí, ó. Dois compassos em seis por oito. O que é essa resposta? Explica pra galera, pra gente entender. É o ritmo afro. Ela vai te dar. O ritmo afro. É o afro. Bom de dançar. O samba é dois por quatro. O pop é quatro por quatro. E o afro é o seis por oito. Agora a ópera Carmen, né? As paianas do Salgueiro. Como pombagiras, né? São sãs espanholas com flores, com leques, o babado vermelho. Isso aí tá tudo nesse esquema da pombagira. É, na ópera Carmen, né? De dizer, francês, século XVII, não, XVIII, XVIII, XVIII. 1800 e alguma coisa, pra ficar mais fácil. 1819. 1830, mais ou menos 35. E nessa ópera Carmen, incorpora uma pombagira na avenida. Essa é a ideia. Incorporando a pombagira. Mas o próprio personagem, Carmen, na ópera, é uma mulher de muitos amores. Ela seduz tudo que é homem. Então a Carmen é a própria pombagira, a malandra. É uma malandra. Tem lindo tom do vermelho, misturado com preto, ficou mais fechado ainda, né? É que é o mordeaux, é o vermelho acima, né? É o balanço das baianas do Salgueiro. E ali na frente a gente tem a Tia Glorinha. Tia Glorinha. Tia Glorinha. Ela tá bem na frente, dentro do tripé e a ala. Comandando a Tia Glorinha. E a de Feitiço Cigano, comandando. Introduzindo, apresentando a ala das baianas. E elas estão justamente atrás do relógio da Glória, né? O relógio da Glória é onde o Ailton Graça e a Cris Alves estão fazendo aquela cena. Vamos ver o tempo, Chile? 38 minutos do Salgueiro na Avenida. O Fred Camacho, que é um dos compositores desse samba, ele é meu amigo, é meu parceiro de música. Ele tá uns 5 anos tentando ganhar samba, perdendo. Aí ele ganhou. Aí eu já liguei pra ele, falei, aí Fred, tá preparado? Ele falou, quis tanto esse dia, quis tanto ganhar esse samba e hoje eu tô com medo. Falei, por quê? Na hora que começar eu vou lembrar do Mestre Louro, vou lembrar do Almigui Neto, vou lembrar dos meus amigos, eu vou chorar. Não sei nem se eu vou entrar na Avenida. O cara quis tanto ganhar e hoje ele tava com medo desse momento. Mas deve estar muito feliz aí no meio. Mas é muita emoção. Vê seu samba cantado pra esse monte de gente. Passando no meio da área das baianas do Salgueiro. E na sequência tem a ópera Madame Butterfly. Vou moletando na Praça Mauá. E a inspiração das óperas, como disse o Milton Munha, os dois carnavalescos, o Renato e a Marcia Laje. Esse caso é uma ópera de multínio. O Senente da Marinha que se apaixona pela borboleta e na ópera original ele ainda morre. Mas aqui a borboleta fez o brinco com a xinga carioca. Essa foi a ideia do Renato. E na brincadeira dessa, a egípcia e a ida ela dispararam o Sahara do Rio de Janeiro no nosso centro comercial aqui no centro da cidade. É uma sigla, a sociedade, os amigos, a rua D'Alphand e a 17, a gente esquece, a cidade. A gente diz a sigla. É. Então quer dizer, eles colocaram Carmen no Relógio da Glória, colocaram a ida no nosso centro comercial. Ou seja, o começo popular. Bizet, Fuccini e agora a Verde. Estão puxando todo mundo pra cá, né? Grandes óperos. É a licença poética do carnaval. A Butterfly vem pra Praça Maúra. Vem por boletear. Aham. Muitos leques, tanto nas baianas quanto nas meninas. e o Mr. Pinkerton é o tenente da marinha. Tenente da marinha. Na ópera original. É, que se apaixona pela guia. Esse é, esse leque é o tipo de adereço útil durante o desfile, né? Muito calorzinho que você já usa. Olha que maravilha. Outra solução de ontem é desfilar tomando banho nas cachoeiras. É maravilhoso. Maravilha. E agora a outra é a Nabucco, né? O Nabucco. Carnaval 2016 na Globo, direto da Marquês de Sapucaí, com acadêmicos do Salgueiro, a segunda escola desta segunda-feira. estamos chegando na terça. Você que está chegando agora na transmissão da Globo, seja muito bem-vindo. Vá participando pela hashtag Globeleza. Vá entrando no Carnaval, vá pernulhando no Carnaval. Hilton Renato adora desenhar e diz que ele ainda desenha os carros todos à mão. E ele é meio compulsivo. Ele diz que quando a ideia vem, pois é a hora que for, ele começa a rabiscar, 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 até e desenha tudo na mão. Faz todas as marcações técnicas e depois o povo do computador pega para finalizar. Fernanda Figueiredo. Uau! Super mulata, rainha de bateria no Espírito Santo, divina. A princesa da Babilônia, Enema. E aí então ela introduz os jardins suspensos do Morro da Babilônia. No Rio de Janeiro, pois é. Que graça. Essa mistura, né, dos barracos, né, dos elementos dos jardins suspensos da Babilônia mesmo. Ontem já tivemos uma favela que virou Olimpo, lembra-o, na ilha. E agora temos uma Babilônia que vira Nabucco. Olha, doutor João Hélder, arrasou. João Hélder, senhor do Morro da Babilônia, a gente viu antes a Ana Cláudia que está de princesa Amites. E a ópera Nabucco, né, de verde. Mistura aí a ladeira da nossa Babilônia, esculturas, colunas que lembram o jardim suspensos mesmo da Babilônia. Como disse a Fátima, são 23 composições femininas, molde das Babilônias. Tiago Leifert, estou passado com as penas metalizadas de doutor João Hélder. Acho que eu nunca vi essas penas aí, com gota dourada. É uma loucura, é uma maluquice. Isso não vai passar na porta do nosso estúdio, mas eu posso tentar trazer para você. Tenta arrancar pelo menos uma folha dessa com essas penas. Marcelagem me mata. Tem super câmera lenta, Ana Cláudia na sua tela. Pretinho, seu amigo, deve estar emocionado porque o pessoal está cantando samba. Aqui, bancada, está respondendo bem. Vou tentar arrastar ali para cá no final, Tiago. Estava lá fora e o samba pegou, todo mundo cantando muito lá fora. Está alto. E as composições masculinas são assírios, mas viraram assírio ostentacente. E as femininas, bonde das Babilônias. Porque a vegetação do jardim suspenso da Babilônia, na verdade, são bananeiras, né? Bananeiras, Fátima. E Samambaia lá. Tem Samambaia também. Ala, o samba do covil. Já estamos na ópera do malandro de Chico Borra. com quatro figurinos diferentes agora. São 400 pessoas misturadas, digamos assim. E aí, os personagens mesmo. O vice-presidente. Dudu é o diretor de Carnaval, o devoto de São Judas Tadeu. Vamos ouvir um pouquinho, vamos curtir. O sambão do Salgueiro. O samba 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 do Salgueiro. Luiz, vocês estão falando aí que o samba pegou, que está todo mundo cantando. Olha a imagem que eu encontrei aqui, a diretora de harmonia e o público cantando junto. Olha que beleza. É ou não é bonito? Luiz Roberto. É que o luta é agiante. É contagiante, Paulo Renato Soares. A harmonia trabalhando com a plateia, né? É, eu achei interessante isso. Em vez de motivar a sua ala, motiva a ala e motiva as frisas, né? Os dois lados. Os epelins somos ritmistas da Furiosa. A higieniz da Furiosa. Essa levada de caixa do Salgueiro é muito boa. Olha, 90 caixas. Todas, segundo o mestre de Macan, não deu para dar imagem com a tela de frente. Todas vazadas. São mesmo. Vazada que ela não tem a lateral, a chave. Ela tem só as barras. Fica mais agudo, né? Mais agudo. Mas você acha que a mais leve é mais pesada, sabia? Ah, é? Mais pesada. Essas barras são pesadas. Olha aí. As caixinhas vazadas. Todo o giro. Olha lá. Olha lá. Todas. Todas as 90. Não só explicar por que o Zeppelin está sobrevoando aí a Geni, né? Para o público de casa entender. Porque, na verdade, a Geni protegeria a cidade do ataque que ela imagina de um Zeppelin na ópera dos malandros. Então, por isso, essa associação da Geni, do Zeppelin e da Viviane com o Mark Oversis, que é esse homem por quem ela se apaixona. E, no caso do governador, a Geni diz o seguinte, a nossa luta aqui é contra o preconceito e a discriminação. É certo? É o emblema da bateria como um todo, né? Passando pela roupa, pelo Zeppelin, por tudo isso. E no delírio da ópera dos malandros, quando o dono do Zeppelin chega na cidade e quer a Geni, a cidade que odiava a Geni oferece a Geni para o capitão do Zeppelin. Olha, a bateria agora vai entrar no regul. Você já percebe que alguns instrumentos param. O sinal é a mão fechada, né? No momento dos mestres e diretores. Você vê que essa é outra manobra. Tem aquela manobra que vem e entra de frente. Essa ele passa, toda a bateria. Os estivistas viram, né? Viram. Essa precisa da espacista. Alguém, quando volta, fica aquele espaço. Então tem que ter uma turma ali movimentando até a bateria entrar. Mas elas passam pelo cantinho. Quando a bateria estiver voltando, elas passam pelo cantinho. Vão andar até o último homem chegar aqui na pontinha. As fascistas fazendo o papel de ostentar a evolução da escola. Elas costumam passar prensadinha ali na parede. E o Zepelin ali com 22 metros ele tem. Todo de plástico, o Zepelin. Tô com o bico prejudicado, é verdade. Interessante. Elas vão ficar no meio da bateria. A bateria volta, não fica com espaço nenhum, né? Uma interação legal, né? Irmãos, eu nunca vi isso. Era pelo canto, né? Era pelo cantinho. Exato. Passava pelo cantinho. É, e eu preciso me corrigir aqui, viu, pretinho? Porque teve mão fechada tudo, mas não parou nenhum instrumento. Eles vão parar lá dentro. Lá dentro? Porque não parou. Lá dentro. Esse movimento talvez tenha auxiliado. Ou então, tá esperando a virada do samba. Pra não parar, não pode parar também em qualquer lugar. Tá esperando a virada do samba. De olho no cronômetro. 51 minutos de salgueiro na avenida. Olha a entrada, que legal. Olha como as passistas fizeram o serviço direitinho. E aqui no cantinho, outra ala passando. Às vezes eles usam as próprias passistas, né? Nesse momento, né? É, mas por dentro da bateria. Com a ala, né? Nunca te aviso, né? Já entrando nessa posição, não precisa arrumar a bateria. Ela já tá posicionada, né? Por isso, Luiz, não parou. Não precisa arrumar a bateria. Eles vão ficar no lugar certinho. Vão chegar no lugar certo. Bom, o setor todo pra se viver o amor. O carro pra se viver o amor. A gente teve ali à frente a Edicléia Escafura e a Milena Rodrigues. Duas destaques de chão do salgueiro. Essa é Monique Lamarck. Se acaso me quiseres. E agora personagens marcantes. O cabaré de Dunan e Vitória. E tá aí a Monique Lamarck. E a Terezinha, né? Um dos amores do malandro, Max Oversista, personagem central da obra dos malandros do Chico. É destaque aí nessa alegoria do salgueiro. E olha o Abajulilás. Um clássico, não é? Do cabaré. Os cabaré da Lapa, né? Era o carro preferido da Márcia. Ela disse que esse tom de... É meio pink, né? Ninguém... É muito difícil de usar. E ela só combina o perfil. Olha a Seu Djalma Sabiá e Dona Yolanda Pinto. É a intimidade das alcovas nessa alegoria também. É um terceiro ato da ópera dos malandros. Começa a jogatina, o baralho. Entre dados, cartas, roletas, prazer, tem arriscar a sorte a esse setor todo. O rei do baralho. O rei de copas aí na batalha. Você prefere o rei de copas ou um goringa? Depende do jogo, né? É. Se for no buraco, for no furinho. For no furinho também. Mas vocês são malandros jogadores, é isso? Eu sou jogador. É? Só de baralho. Futebol não dá pra... Mulher de 10. Aí é o turf, né? As apostas equinas. Estou procurando o Harry Johnson, gente. É verdade. O Harry Johnson, em geral, vinha no início do desfile. Onde será que ele está? A expectativa aumenta. Onde está o Harry Johnson? Deve ter chegado aqui, desceu no carro e voltou. O jeito que ele é, para que o trabalho tenha voltado. Olha, ele disse que vai trabalhar, além de desfilar. Então, ele disse que vai mostrar uma imagem exclusiva. Levou uma câmera GoPro para lá. Quero ver. Quero só ver se isso vai acontecer mesmo. Saudade dele já aqui. Símbolo da boemia, né? É. Falando se vira. Falta, Renato Soares. Oi, Luiz. Olha, do lado de quem eu estou aqui, Renato Laje. Pela cara. Está tranquilo, né, Renato? Está tudo bem até aqui? Claro. A escola estava sabendo como ia fazer esse carnaval, as falas, toda a equipe. Acontecem coisinhas que a gente não pode, né, resolver, mas infelizmente, isso não... Pequenas coisas não tiram o brilho do carnaval do Salgueiro. Está aí que vocês estão vendo. O malandro está pisando de pirim na avenida. Obrigado, Renato. Boa sorte. Aí, Renato Laje, carnavalesco da escola, Luiz. É, o Renato é um grande artista, um cenógrafo reconhecido. E tem feito carnavais belíssimos no Salgueiro. Ele vai indo para 16 anos de escola, né? Não estou enganado, dona Rosa Magalhães tem um recorde de 17, então ele caminha para recorde de permanência. Afinou muito bem com a escola, né, com o estilo da escola, enfim. Bianca Salgueiro. Quem das cartas sou eu. Milton, desde antes de eu transmitir desfile, quando eu ainda assistia só os desfiles em casa, eu ouvia dizer que o Salgueiro tem um ritmo acelerado e desfila como bloco com alas compactas e que passa rápido. Estou achando, nesse ano, diferente. Estou achando ele mais cadenciado, mais calmo na avenida. Não sei se por conta do samba, você sente isso? Porque antes parecia muito assim, uma coisa mais corrida. No início do desfile eu tive a sensação, aí eu comedi aqui, estava no pique do Salgueiro, 1, 5, 1, 5, 2. Eu também tive essa impressão, mas não está, no andamento não está. Do samba não, mas as alas não parecem mais tranquilas? Mas antigamente o Salgueiro, lembra que o Salgueiro vinha com 5 mil e poucas pessoas, lembra disso? Apertava e... E aí tinha que passar aquele trem. Gente, agora a gente está com o filho da sorte, né? São diversos jogos no mesmo cenário agora, cavalos, boletas, bolas de milhar, cartas, galos de briga, dados, fichas. São quatro coringas com movimentos diferentes. Aliás, olha o coringa do Maurício Pina, hein? Jogatinando com a sorte, com o nome que eles escolheram. Opa é essa, hein? Olha a coreografia dele. E a criatividade dos nomes também, das composições, são dez composições de mulheres que são corigatas. Milton. E os homens são crupilantras. Um destaque desse, uma roupa dessa, quando acaba o desfile, faz o quê? Se tem uma troca, tem uma venda, tem o quê? Não, eles guardam no acervo deles, pra se apresentar durante o ano, nas festas de noite dos destaques. Todas as quadras fazem festas, e eles levam as roupas e se exibem. Não ganham nada, só querem aparecer. Valeu. Pra tirar o Brasil dessa baderna, só quando o morcego doar sangue. Começa a sabedoria frasista do malandro, né? Aquele que cria as tiradas que vão cair no gosto popular. Filosofia da malandragem. Nessa filosofia, Zeca Pagodinho me disse, Milton Cunha, final de festa, guardanapo é bolo. Isso é o máximo. O cara do Zeca Pagodinho. E aí tem Zerra da Silva, Moreira da Silva, de Gró, né? Frases incríveis que estão nos sambas, e que a gente vai relembrar também. Aí a urubu malandro, né? O passo do urubu malandro mesmo, na ala, a boca do disco do século XX. E aí tem um violão atrás da roupa, olha lá. O problema do urubu malandro é achar que o boi está bom. Olha essa. Camarão que dorme, a onda leva. Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Zeca tá de 80. E a massa cantando com o Salgueiro, hein? E a Morinha respondendo. Se eu não me engano, Beto Sem Braço também tá nesse samba, Fábio. Tá? Eu acho. Tá curtindo as imagens do Salgueiro, do Carnaval Globeleza? Então mande imagens pra gente, faça um vídeo. Vá lá no g1.com.br barra carnaval. Aí você pinta na tela da Globo, pinta no Carnaval Globeleza. É, jogo do bicho aí. Canção de Morena da Silva, acertei no milhado. R$958 essa canção. Aqui de Morena, Morigueira ganhou no bicho. Bom, essa alegoria aí, Barton Cibar, meus amigos. Olha ele aí! Henry Johnson. É incorporado, ó. Se acabando. Esse é malandro, esse é malandro. Bom, salgueirenses tradicionais. Calvão Bueno! Olha essa resenha, hein? A resenha tá forte aí, hein? Se é pra gente dizer que é a malandragem, é isso mesmo? É, é a malandragem, tem todos os malandros representados aí, né? Tem Andrezinho ali, filho do mestre de André. E mais uma estátua em posição de rodar. Vem mais um pensador, agora o malandro. Ô, TT, ô, TT. Tietê, ô, José! Duduzinho, TT, ô, José. Tem o Júnior, vira presidente, vira presidente. Galvão, Júnior, vira presidente. É de Mundo. Tá malandragem danada ali. Júnior, Júnior, é malandro, digamos, malandro da Mangueira. Vira presidente, malandro do Cacique. Tietê é malandro da Maré, tem malandro. Tietê é um produtor de carnaval da TV Globo há 40 anos. Sabe tudo de samba, filho. Nos ajuda muito aqui nessa festa. Homenagem mais do que justo. O problema é que ele e o Hélio agora... Aí, Galvão. Vai que é sua, Galvão! Júnior, Júnior, Júnior. Barreto, nosso colega. Marcelo Barreto, não é o Didi Jovem. É o Marcelo Barreto, colega do Esporte TV. Olho no cronômetro. Uma hora e dois minutos. Começa o setor da sorte, né? Folhas patoares. Vervas. Essa é comigo ninguém pode, né? É, comigo ninguém pode. É a apoteose do malandro. Para tanta malandragem tem que ter proteção mesmo, né? São Jorge. Espada de São Jorge. Ah, e tem outros patoares, né? Tinha do Bom Fim. O refrão é muito forte, né? Quando vem o refrão, a harmonia sobe e o sambódromo inteiro. É fácil pegar, né? E São Jorge aí? A ala de São Jorge tá lindíssima com a asa do dragão e o esplendor. Olha a lança. A rima é muito malandro batuqueiro. Cria lá do morro. Olha o Carlinhos. Carlinhos coreano, não é ele? Epa, é... De Exu. Senhor das Incruzilhadas. Mas aí é o Exu africano. Não é aquele lá da comissão, não. Esse aí é o de terras de África. Então, pra dar sequência a essa abertura que o Carlinhos coreógrafo tá fazendo aí, dançando muito, gente. Muito original. É esse que vem no navio negreiro, na escravidão, pras nossas praias. E o Carlinhos tem uma ala na escola, que é essa aí, e a ala vem de Exu e Bombadira. Que aí já não é mais o africano. Aí já é o secretizado na Macuba e na Umbanda. Por isso que a fantasia, a roupa, se chama Senhor da Transformação, nesse lado. E a Pombadira é a manifestação feminina de Exu, né? Estou certo, meu? Você tem que me socorrer. Exatamente, que é a Sintaniga. Isso, o Espartilho. Olha aí o povo cigano. O povo cigano, o espírito cigano. São casais aí. Por isso, as nossas baianas lá, não é? Com mantilhas, lenços. As espanholas ciganas. Vamos lá agora ver o vídeo que foi mandado pra gente. Sabe de onde? Da Austrália. O Rodrigo, vamos ver. Carnaval na Austrália, pela Globo Internacional. Vamos, salgueiro. Vê de novo. Crente que ele ia solar, Rodrigo. Achei que você ia fazer um solo aí. Poxa, tem, tem. Foi bom, foi muito bom. Tá conjando, né? Hoje da manhã lá, o cara tá acordando. Tem despoço. Que bom. Manda você também. Acesse o g1.com.br barra carnaval. Manda pra nós mais um vídeo colaborativo. Um vídeo de onde você tá assistindo ao nosso desfile. Glória, o rei da ginga. E o malandro da paz. Olha isso. Esplendou dessa roupa. Foi entregue na avenida. A ideia era que não quebrasse. Então a escola tomou conta do esplendor. Tava tudo pronto. Mas eles tinham entregar só em cima da hora. Pra que nada acontecesse com a fantasia, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, né? É diferente também. Não é pluma, né? Muito bom. Mariam, né? Mariam Dunes. 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 Ronaldo da Paz, Malandro de Fé. Bom, são 54 composições, Ogã e Fim desse Santo. De devoção a gente tem a Luísa Nuran e a Denise Vilela. A Alda Alves está de zeladora de santo. E as filhas de santo. A riqueza dos detalhes, né, os colares, as coliseiras, tão bonito. É um grande golgar esse último carro. O salgueiro diminuiu um pouquinho. O número de componentes. 3.800. Importante para não ter risco, ser Xande de Pilares. Estão vindo super tranquilo. Sem correria, para não correr nenhum tipo de risco. E essas rosas, a ideia é entregá-las, jogá-las. Para a multidão aqui na Sapucaí. Isso só pode jogar na Praça da Apoteose, para que não desfaça a alegoria, a decoração. Só depois que passar do quarto e último, jurado. Renato Laje, experimentando o mestre Marcão ali. O Zepenim de vinte e tantos metros vai sendo conduzido pelos puxadores também de rosa, por conta da roupa dos ritmistas. É o Salgueiro, correndo os seus riscos, mas fazendo um grande espetáculo na Marquês de Sapucaí. Vê que já tem gente se cumprimentando. Essa apoteose do carnaval é um momento sempre prazeroso. Já posso destacar que isso tudo foi uma beleza. Terá convidados para lá de especiais. E a Viviane Araújo. Segue reinando. De olho no cronômetro. Uma hora e dez. Com o Salgueiro na avenida. Carlos Delanoi está pertinho da fera. Estou vendo eles aqui. Vai, Delanoi. Estamos aqui, Luiz Roberto. Bar, Doce Bar. Chegando para o Salgueiro. Uma festa apoteótica. Todo mundo cantando samba. Uma grande festa. É filho da sorte eu sou. Mas é o Salgueiro. Pinto só pra meu amor. Gira sorte, gira mundo. Malandro, desce a girar. Tem um clima de festa na chegada. Também se vocês olharem aqui as arquibancadas. Olha só. Olha o sapatinho. Na malandragem. É o Salgueiro conquistando o público aqui da Sapucaí. Realmente uma grande festa. Fátima, Luiz Roberto. Serginho do Porto, Leonardo Bessa. Arrepiando nesse vizinho. Conduzindo o carro de som. Do Acadêmicos do Salgueiro. A academia na avenida. É a bomba aí mesmo nesse caso. É uma mensageira da paz. Você que participou pela hashtag Globeleza. Olha a galera como se manifesta. Vamos ver as palavras que mais foram citadas. Vivi Araújo. Maravilhosa. Enredo. Obrigado pela participação. Siga conosco. E as últimas aulas chegam aqui a Sapucaí. Fazendo a apoteosa levantar. Chegam quicando. Vem pulando. Pelo que tudo indica, nós vamos chegar aqui com um tempo de sobra. Essa bateria vai dar um show aqui na Praça da Proteose. É as calçadas. Vem pulando. É filho da sorte. Eu sou. É do sota que eu falo. E a sorte vai pro mundo. Falando dessa tirar. Vem pra escada sou eu. Pode apostar. É filho da sorte. Eu sou. É do sota que eu falo. E a sorte vai pro mundo. Falando que é a cidade. Vem pra escada sou eu. E esse final todo em vermelho e branco, a escola realmente pulando, fica muito bonito, né? Na vista da chegada, vai misturar agora o frio só com o rosa da bateria. Sai agora do recuo. Mestre Marcão! Então o Marco Júnior, o Guilherme, o Gustavo, o Perereca, o Luciano Japa, o Kleber, Marcelo, o Show, os irmãos Vando, o Orelha, aos 72 anos, os mais antigos, da Furiosa, trazendo a parte final do desfile do Salgueiro. O bicho tá pegando na poteosa. Mestre Marcão! 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 Agora tem que terminar com uma apoteose mesmo, né? E eu vou lá pra fora. E já acontece, olha só. Eu tava lá fora e os integrantes da escola tão assim. Tiago, manda mostrar isso aqui, mostra isso aqui. Eles querem que mostrem a chegada da escola e o que tá fazendo com o público aqui no setor de direitos. E as últimas aulas que eu falei aí da revolução pulando, né? É assim, incrível. E aí mexe mesmo, não tem jeito, a apoteose levanta. Eu quero acompanhar esse final lá de fora. Então vamos lá, vamos lá que o Lanoi tá exatamente ali no portão, na dispersão. Quando a escola chega realmente acontecendo. Oi, Lanoi. É isso aí. A escola Fátima tá chegando, cantando aqui com o público. É uma emoção muito grande, realmente. É uma hora e quinze de desfile de pura empolgação. Olha só, olha o público cantando junto com a escola. Vamos cantando aqui. Olha só que festa. É realmente a chegada de luxo aqui do Salgueiro na reta de chegada na dispersão. Fátima, Luiz Roberto. De arrepiar realmente, aqui dentro do Escudo Globo Beleza, a galera também continua pulando, viu? Eu e o Luiz temos que ficar aqui, mas o Milton já foi lá fora, o Tiago foi lá fora. E quando chega no refrão, esse refrão é demais. Pra você curtir. Áudio e vídeo. Ué, Eri já chegou aqui, Eri. Fim apoteótico do Salgueiro. Mas vamos continuar acompanhando o fim. Daqui a pouquinho você fala que hoje você é convidado nessa escola, tá? É, hoje não vale opinião. Daqui a pouco você fala, Eri Johnson. Pode se ajeitar. Respira fundo, Eri. Daqui a pouco, Eri Johnson com toda a imparcialidade analisando o desfile do Salgueiro. Pretinho lá fora, pendurado ali pra ouvir tudo. É o momento de apoteose, Salgueiro sai aclamada na praça da apoteose, vai chegar o refrão e você vai curtir com o áudio dessa massa cantando com o Salgueiro no fimzinho do desfile. E agora tem a circunção das flores, olha, das rosas. Já na apoteose, olha. Cabros de la Noy. Estamos aqui, Salgueiro distribuindo flores, rosas para o público. Olha a quanta alegria. Gostou do desfile? Adorei, tá muito bom. O Salgueiro tá demais. É isso aí, flores, alegria. É o Salgueiro na avenida. Atenção que vai chegar o refrão, vai levantar a apoteose. Você está vendo momentos do Salgueiro na Marquês de Sapucaí. Se quiser rever o desfile por inteiro, momentos, vai lá no Globoplay, no seu tablet, no seu smartphone. O conteúdo tá lá pra você curtir. O Salgueiro arrepiando a Marquês de Sapucaí. Tudo bem, me tem licença. Eu vou pra rua, minha lua me chamou. Defensivo e meu espadrão. O mês da noite eu sou. No campo, sou dez estrelas. Tire o meu. O Salgueiro na Marquês de Sapucaí. Galvão, olha quem chegou. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Que isso? Ai, 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 ai. Que isso? Fala, Galvão. É um espetáculo, né? É uma emoção. Pra quem é salgueirense, eu sou três anos mais, tenho três anos de vida a mais do que a fundação do Salgueiro. Eu sou salgueiro desde que nasci. Então, pra mim, é uma emoção muito leve. Você levantar a avenida, o que essas pessoas fizeram, o que eles trabalhavam, tive várias vezes no barracão, várias vezes na quadra. É simplesmente espetacular. É uma emoção diferente de qualquer outra. Galvão Bueno, vamos lá de novo. Olha só o que tá acontecendo aqui. Olha a nossa câmera, por favor, aqui de fora. Olha só, o Carlinhos da Rafa. Esse aí é o Carlinhos, um tão satisfeito. Esse é o Exu africano. Ele acabou de receber uma pamba. Ludmila agora. A Ludmila foi pra lá também. Meu Deus, tá todo mundo... Virou um palanque aqui, né? Gente, com todo o respeito, isso é salgueiro. É emoção. É uma coisa diferente, né, Galvão? E agora, Sabineiro? Já teve que ser consolado pela Ludmila. Agora já desmontou. Fernando Pamplona veio e trouxe todas as pessoas. Trouxe Maria Augusta e trouxe... Trouxe Joãozinho Trinta e trouxe Viriato e trouxe... Quando acontece isso na avenida, amigo, é demais. A Sapuca aí abraçou o salgueiro Luiz Roberto. E quem é que vai querer sair dessa dispersão aqui? Quem é que quer sair da dispersão depois disso? Ninguém quer, né? Que é todo mundo ficar por aqui. Bom, é... Tota aí, Tiago. Nós vimos essas feras todas. Você foi muito homenageado. Teteu José. Teteu José, um dos produtores de carnaval da TV Globo. Um dos maiores conhecedores de samba que nós temos no Brasil. Só tem fera, né? Jaessi Cavalho, jornalista de Minas. Ed, fala aí do mundo, beleza. Teteu José, foi tudo bem, Teteu? Caramba. Quem era o mais malandro da história, Teteu? Caramba, Galvão Goiânia. Galvão Goiânia, me dizendo, pede lá aqui. E com 53 anos aqui na Praça 11, primeira vez que eu estou desfilando o salgueiro, realmente, é uma emoção bem diferente. E esse é filho de que ilustre? Esse é filho de que ilustre? Esse é filho de viseiro. Alô, malandragemã, já dá um tempo. Deixa essa pódia de sujeira embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Estamos juntos. E agora tem mais um coração dividido? Hein, maestro? Muito legal. É o que eu falei, Luiz, quando você é convidado por uma agremiação, não vou dizer rival, né? Mas com a irmã mesmo, você não pode rejeitar. Ainda mais junto deles aqui, só amigo, não tinha jeito. Eu olhava para aquele carro, para tudo quanto é lado, só tinha amigo. Muito legal. Show de bola. Olha quem chegou emocionado. Aproveita, Luiz, está bem atrás de você. Ih, rapaz. O Exu pegou. Ih, os dois Exus, olha. O africano e depois a transformação. Carlinhos, o que é isso? O que você aprontou aí, rapaz? Conta para a gente. Emoção. Aqui a outra pisando no meu rabo. Muita emoção. Sou seu fã, quero aproveitar o momento. Obrigada. Vamos devagar. Esse é Carlinhos. Que isso? Esse é Carlinhos. Parabéns, Carlinhos, foi demais. Carlinho encarnado, fica direitinho. Eu vou ficar direitinho. Por favor. Fátima, eu te amo, tem que falar isso de novo. Fala, fala, fala. Eu te amo muito. Nossa, eu estou emocionada com a sua apresentação. Ah, eu ia ficar aqui do seu lado? Gente, minha comunidade não andara aí, olha isso. Falar uma coisa para vocês que aconteceu na Avenida? Olha, eu fiquei emocionada com a sua apresentação. Quando você veio para aqui, foi demais, toda energia. E esses olhos vermelhos são lentes? Para caracterizar o personagem. Incrível. Agradecer meu maquiador, se eu não falar o nome dele, ele me bate. Fala. Foi de graça. Olha, fala, fala. Fabrício, Pereira. Fabrício, foi demais. Está incrível. Fiquei duas horas, cheguei atrasado. Olha só, você não está se vendo mais. Dá licença aqui, só para a gente vai se ver. Olha você. Olha você. Eu, gente. Isso a gente transmitiu. Vê se foi bem. Não, não era ele. Não, não era ele. Não, é outra coisa. Você lembra desse momento? Você se reconhece ali. Ih, gente. Meu diretor de carnaval vai brigar comigo. Olha o seu doze lá. Mas o desfile já acabou, ali já acabou. Ih, olha lá, se de crente. Irmão, estou te vendo, irmão. Olha lá você. Marcela. Olha a Ludmilla chegando agora para te abraçar. Olha, gente, a Ludmilla dança. Que onda. Eu fãs de Ludmilla, ela veio dançar comigo. Vem cá, Ludmilla. Vem, Ludmilla. Chega aí, Ludmilla. Ludmilla. Está aqui, Ludmilla. É hoje. É hoje. Gente, olha, eu ganhei mil seguidores depois que eu vi ela para ela. Ludmilla, o que você achou do desfile da Salgueiro? Gente, achei maravilhoso. Que energia é essa? Estou, assim, em êxtase até agora. Você curtiu muito, hein? Demais, demais, demais. É a primeira vez na Sapucaí. Sério? É a primeira de muitas. Primeira vez? Primeira vez. Mas a mãe e a avó devem ter ficado orgulhosas. Você lá, ó, só chorando, loucas. A minha mãe veio do meu lado. Saiu com você, sua mãe? Saiu comigo. Cadê? Ela está por aí? Mãe. Mãe, aquela que grita a mãe, né? Tiago, aconteceu uma coisa muito louca na avenida. Eu desfilo no Salgueiro há 28 anos, só no Salgueiro. Mas eu vi tantos salgueirenses, salgueirenses de verdade, chorando durante o desfile. Até o Júnior, nosso Júnior, o Léo Júnior, estava muito emocionado. O Malguerense Júnior, um cara, um passista da avenida, estava emocionado vendo o Salgueiro fazer um desfile fantástico. Parabéns, não só ao Salgueiro, parabéns a todas as escolas que fazem isso aqui. Levantando a avenida com uma dignidade e com uma força incrível. E olha quem dançou muito aí, Luiz Roberto. Bom, gente, vamos abrir um pouquinho aqui, eu quero ver a... Aí o Tom, graça e Cris. Quero ver a repetição, mas eu quero um beijo. Eu quero um beijo. Vai ter beijo, então? Quero ver pelo menos assim, né? A gente estava brincando aqui... Isso vai dar problema, hein? Eu pedi permissão à minha mulher, falei pra ela, ó, tô indo lá, vou fazer o trabalho e vou beijar do começo ao fim do carnaval, tudo bem? Quantos beijos? Agora em casa a gente vai conversar. Mas você não falou do estúdio Globeleza, uma mulher sem... Olha vocês, olha vocês, Ana Avenida, vê se tá aprovado. Olha lá. E ali foi mais técnico um pouco, ali foi mais técnico. A parada aqui não foi tão técnica assim. Mas... Fala, Cris. O problema não é ele, ele é a dor. O problema sou eu. Ah, também vai dar problema, então. Tive que aprender, né? Tive que virar artista, assim, de repente. Porque não é todo dia que se beija o negão e tirar o chapéu, né? Foi um pedido da nossa presidência, da Regina. A Regina falou assim, olha, eu quero que vocês beijam o começo ao fim, porque é uma parceria que tá dando muito certo dentro do Salgueiro. Essa parceria nossa no Samba do Pé. O ano passado a gente saiu de Rei e Rainha, né, do Congue, e agora a gente tá aqui fazendo essa brincadeira de novo. E foi de nome, o beijo simboliza paz, entendimento, que o carnaval tem tudo disso, em amor, é isso aí. Acho até que eu vou ganhar uma vaguinha na Globo, eu quero ser a nova beijaqueira da Globo, hein, gente. Luiz, atrás de você, Milton Cunhamado. Amado. Você tinha pedido um destaque de um carro, eu falei, eu vou tentar o possível, eu consegui, a fantasia não passou da porta. Doutor João Helder. E aí, conta pra nós. Então, eu quero saber o que é isso que eu nunca vi, doutor, o que é isso? Bom, é um processo de metalização de penas que imita... Ah, então isso é pena verdadeira mesmo. Pena verdadeira, que foi feito um processo químico pra imitar o máximo possível a cromagem. Nunca vi isso? Eu nunca vi, eu acho que é a primeira vez que eu inventei um negócio desse. Fátima, pega, pega, vê, olha, era uma pena. É incrível, era uma pena. Olha isso. E fica, é, chega, olha, quase é cortar realmente, fica com uma outra textura. O senhor que fez... O senhor não, por favor. Você que fez. Foi, foi eu que fiz. Parabéns, arrasou, arrasou. Fátima, é verdade. Marcelo e Sid Clay querem ter um papo reto contigo aqui agora. É, é. Eu vou ficar aqui porque a rosa sai. Vou te dar a rosa do rei da ralé pra você que eu desfilei. Uuuu! Olha aí! Fátima, a gente quer propor um desafio. Já que você aceitou o meu desafio, o Sid quer desafiar você. Luiz Roberto, tá dançado de meto em sala. Então, a gente tem um ano pra treinar, né? Eu quero te prezar, Marcelo, mas já tá com o leque. Ah, é, Marcelo? É o leque do desfile, o rei da ralé. Olha, se precisar ensaiar comigo, Luiz, tudo bem, a gente faz o ensaio. Ano que vem, Carnaval Clubeleza, faz pra Luiz de mestre Sala e Porta Bandeira. Então, já fica aí que eu já fico aqui, ó. Opa! A palma não já tá treinada, rapaz. Você tem coisa de riscar o chão, Sid Clay. Milton, a aula o ano inteiro. E olha só. Ela tem beleza. Vestiu a fantasia do ano passado, queria ver ela vestir essa daqui. Essa é poucos quilos a mais? Mais de 40, Fátima. Eu tô aqui com o meu ombro desesperado já. Isso é pra craque profissional como você. Só pra que aqui, ó. Bailarina, profissional de educação física. Ó, ó, o que você falou, Milton, o que você falou durante a profissão. Então, eu adorei a renda sujando no chão pra combinar com a capa. Você reparou, Milton? Reparou. Olha aqui, é lindo, parabéns. Milton, você reparou que a minha pena é de Ema Torcida? Ema Torcida, que é uma pena raríssima. Que não se usa mais hoje no carnaval, a nossa presidente conseguiu, graças a Deus, pra gente trazer o diferencial da fantasia tradicional esse ano, que é uma pena muito usada, foi uma pena muito usada nos carnavais dos anos 80. Eu lembro, parabéns. Linda, linda, linda. Parabéns ao cartão. Senhoras e senhores, sua majestade chegou. A rainha de todas as rainhas. Trending topic mundial neste momento, Viviane Araújo. Bem-vinda ao Estúdio Globo Eleza. Ai, obrigada, gente. Nossa, foi... Não sei nem o que dizer. Tô até sem voz. Como foi o desfile do Salgueiro? Acho que foi incrível. Eu acho que foi um dos melhores. Uma emoção, assim, que realmente só quem é salgueirense sente sabe o que é. Por que você é a rainha das rainhas? Não sei. O que é uma boa rainha? Uma boa rainha? Cara, eu acho que a rainha é você se doar. Eu acho que é você transmitir uma verdade naquilo que você faz. Um amor, um comprometimento, uma alegria, uma paixão. Pelo que você faz, pelo que você representa ali, né? Estamos todos aqui representados. Tiago, o que é que eu achei sexy nela? Fala, fala, Milton Cunha. Quando ela chegava na frente do júri, faz, gata, cumprimenta a gente de novo. Isso é sexy. Isso. Aplaudam! A rainha Viviane Araújo. Viviane Araújo. Tiago, acho que sua bateria pode acabar. Segura isso aqui pra você ficar tranquilo. O que é isso? É um microfone que eu bateria inteira, tá? Acho que é muito tempo no ar. Estava acabando mesmo? Isso, é. Essa é a precaução. A gente troca no ar pra você não ficar mudo. Minha parada no box, rapidamente. Valeu. Pretinho da Serrinha, eu até anotei pra perguntar pra você o que é um 6x8. Eu já combinei, eu já pedi 6x8, mas antes, a Fátima no meio, no início do desfile, falou Pretinho, tá um pouco mais lento? Eu falei, eu tive a mesma impressão, agora eu vou perguntar pro mestre. Tava um pouquinho menos que o andamento do Salgueiro? Sim, tava um 4x7, um 4x1000, oscilando pra esse lado. Mas tava gostosão. É, o mestre de lão também gosta. Fala aquele 6x8 pra gente. Aqui, o Fred que eu falei que tava chorando aqui, ó. É esse aqui, ó. Mas é emocionante ver o Marque Bancada inteira cantando seu samba, né? E daqui a pouquinho, afetite aí, ó. Ao som da furilaza do Salgueiro. Nós voltamos no Carnaval Globeleza. Estamos de volta, Marquês de Sapucaí. Vem aqui pro estúdio Globeleza, ó. A gente tá na dispersão e o Salgueiro ainda tá aqui com a gente. Erie Johnson está posicionado pra apresentar suas amigas, Erie Johnson. Essas são minhas amigas maravilhosas, cara. Eu tô falando com a dona Nogueira aqui. Eu falei assim, mas vem cá, cadê o Diogo? Ele falou assim, ele tá lá em Belo Horizonte. Como é que é isso? Fala pra gente. Ah, ele tem que trabalhar, né? Tem que levar alegria ao povo do samba, às fãs dele. E as meninas? Fala pra gente. Minhas companheiras do samba. Por favor. Cris Alves, aqui desse lado. Oi, gente! Cris Alves, que Cris Alves? Bianca Salgueiro. Bianca Salgueiro. Oi. Gostou de desfile? Muito, né? Ai, que delícia. Fala mais. Fernanda Figueiredo. Ô, Figueiredo. Mônica Nascimento. Ai, nasceu. Ludmilla. Ludmilla! Tiago Life. Gente, vou falar uma coisa pra vocês que estão em casa. Vocês estão perdendo, sabia? Vocês perderam o melhor carnaval de vocês. Ah, eu, hein? Pretinho da Serrinha! Diga. Tava tão bom. O que mais você vai mostrar pra gente agora? Agora com o mestre. Agora com o mestre. Marcão, agora contigo. Samba de roda. Pode ser? Pode virar. Samba de roda, Tiago. Vamos lá. Eu também sou mundo também. Tira sorte, tira porro. Fala, não deixa tirar. Quem das cartas sou eu, pode apostar E não dá sorte, eu sou O vento só pra ver o amor Tira sorte, tira mundo Mas não me deixa girar Quem das cartas sou eu, pode apostar O samba, o adio, meu povo a cantar Dia a dia, o alemão Meu nome que fez minha filosofia No coração da boemia Me deixa levar Eu vou comer com os dinheiras Chegou, já parou a favela Quem de fantasma dorme Meu santo é forte É quem me enviar Na luz da de cada manhã Mensageiro da paz Pela luz e salva É que eu sou malato Paduguero Cria lá do ouro O salgueiro Se não acredita É que eu sou malato O coro vai correr É que eu sou malato Muito obrigado ao salgueiro Pela visita Parabéns pelo desfile Muito bom Muito bom